Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras, todos os deputados, a todos que nos assistem pelo canal de comunicação da Assembleia Legislativa. Em havendo coro regimental, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 23ª reunião ordinária, previamente encaminhada aos gabinete. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam, permaneço como estão, aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Discussão e votação de parecer. Eu tenho aqui um parecer do PL 0120, barra 2023, de autoria do deputado Antídio Lunelli, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o programa de destinação das carcaças e dejeto dos animais mortos, não abatidos, por meio da utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos e adotam outras providências. Esse projeto merece uma atenção muito especial porque trata de uma necessidade que Santa Catarina tem, sendo o maior produtor de suínos do Brasil e o maior exportador. Nós temos uma demanda muito grande por animais mortos nas propriedades rurais, que precisam ser destinados de forma correta, preservando e protegendo o meio ambiente. Então, o projeto de autoria do deputado Lunelli, ele foi acolhido por esta comissão, já tramitou nas demais comissões e agora chega aqui a comissão de agricultura. E o projeto é de relevante interesse público porque atende uma das demandas, que é proteger o meio ambiente e dar condições de segurança aos produtores rurais para que eles possam destinar corretamente as carcaças. Por isso, esse projeto em que utiliza biodigestor, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios permitidos, encontram-se em sintonia com a Constituição Federal no artigo 2251 e as diretrizes da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, que é o Código Estadual do Meio Ambiente, ao buscar soluções tecnológicas e sustentáveis para o manejo dos dejetos. Antes posto, uma vez preservado o interesse público, principalmente o interesse ambiental e a proteção ambiental, voto pela aprovação do projeto de lei nº 120, barra 2023. Esse é o voto do relator deputado Altair Silva. A presente matéria está em discussão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, para manifestar minha posição favorável ao vosso relatório, mas também aproveitar para destacar ainda que rapidamente aqui a importância, porque esse é um assunto que tem sido muito debatido no Estado, especialmente nas regiões produtoras, no Oeste, de forma muito especial, a questão da destinação das carcaças e dejetos de animais mortos quando não abatidos. Historicamente surgiram algumas iniciativas, algumas empresas, inclusive privadas, que ora recolhiam, ora não recolhiam, algumas prefeituras que faziam alguns encaminhamentos e outras não. O fato é que até hoje, de forma definitiva, isso ainda não foi solucionado. Então, acredito que este programa pode dar um passo importante nesse sentido, por isso eu queria fazer esse registro e também manifestar meu voto favorável. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Sareta, deputado Vornei Weber, deputado Oscar, deputado Napoleão, deputado Mazoco, nosso amigo lá de Concórdia, ele e o deputado Sareta são os grandes representantes de Concórdia, e eu ajudo aí, à medida que é possível também, porque eu me considero um morador bem próximo. Boa tarde, presidente. Dizer que é um orgulho ser vice-presidente da comissão, no qual o senhor preside, cumprimentar o deputado Sareta, nosso conterano lá da Concórdia, e o senhor que está se semeando, porque agora me parece que o senhor até comprou um sítio lá, acho que o Sareta que ele vai transferir o domicílio eleitoral, soube que ele andou comprando umas propriedades lá em Concórdia. Saudar os demais deputados, brincadeira à parte, que nos acompanham aqui nessa comissão, e falar também da importância desse projeto, mas antes quero cumprimentar o Daimolim, que é que se faz presente, que conhece bem essa causa também, enfim, cumprimentar os demais, e o projeto com certeza é de uma grande importância e tem o meu voto favorável. Muito bem. A presente matéria está em votação. Deputados que votam favorável, permaneçam como estão, aprovado nesta comissão por unanimidade. Quero registrar a presença do Clodoaldo Damolim, ele que é empreendedor, inclusive do setor ambiental desse segmento. Nós esperamos que esse presente, esse projeto de lei, ele se transforme no estímulo para que os empreendedores possam fazer uso das boas técnicas existentes, já pesquisadas pela Embrapa, por vários institutos de pesquisa, e realmente implementem as soluções técnicas que já estão aí e nós estamos aqui para apoiar essa brilhante iniciativa. Eu tenho aqui para a relatoria do eminente deputado Massoco, do PL nº 0354-2023, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei nº 10.366, de 1997. Eu coloco à disposição para que o deputado Massoco possa fazer a relatoria do PL nº 0354-2023. A palavra está com vossa excelência. Obrigado, presidente. Relatório e voto ao projeto de lei nº 354-2022, que altera a lei nº 10.366, de 24 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a fixação da Política de Defesa Sanitária Animal e adota outras providências para fixar a data de validade dos exames de anemia infecciosa e cuína e mórmon no estado de Santa Catarina, na forma em que se especifica. De acordo com o Disposto 144 do artigo 3º e do artigo 209, inciso 3º, do Regimento Interno de Despoder, compete a essa Comissão da Agricultura analisar as proposições sobre a prisma do interesse público quanto aos campos temáticos, áreas de atividades aludidas ao artigo 75 da mesma norma regimental. Assim da análise, cabível e vislumbro que o projeto de lei em referência quanto ao interesse público da matéria amostra ser revestido o interesse público, uma vez que visa disciplinar o prazo de validade dos exames da anemia infecciosa e mórmon do estado de Santa Catarina, diminuir os transtornos e proporcionar mais segurança jurídica aos proprietários desses animais. Diante da manifestação favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da plena configuração de interesse público, não resta óbvio-se para regular a tramitação da matéria nesse Parlamento, ante o exposto do âmbito desse órgão, fracionário, por considerar presente na medida do interesse coletivo, voto com fundamento no artigo 144 e 209 da Realesc, pela aprovação do projeto de lei número 0354-222, da autoria da deputada Paulinha. O PL 0354-2023 está em apreciação, com a palavra o deputado Neudir Sareta. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu também, uma breve manifestação, porque esse é um assunto que já, historicamente, ele vem aqui para casa e já houveram outros projetos nesse sentido também. Essa luta sempre aí pelo prazo, dessa questão dos exames, especialmente da doença do morbo. Por diversas vezes veio essa discussão, e eu acredito que essa exigência contínua, realmente, hoje, ela já não justifica. Você pode dar uma flexibilidade de prazo, não deixar de ter exigência, mas com essa flexibilidade proposta no projeto de lei, eu acredito que é um anseio também de quem vive e lida com essa questão, especialmente na dos agricultores. Enfim, eu queria manifestar, portanto, também esse registro e o meu voto favorável. Muito bem, deputado Sareta. A presente matéria está em discussão. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto 0354-2023, de autoria da deputada Paulinha e o relator deputado Massoco. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Obrigado.